Fala, guerreiros! Olha só, vamos treinar a carcaça? Vamos lá, porque tá muito fácil, né? Hoje a gente vai ter um treino aqui bisurado pra você, ó, focando em flexão e abdominal. Você que vai fazer TAF da SpaceX, da ESA, da EA, da Polícia Militar, da Polícia Federal, cara, esse treino aqui bisurado pra você e você vai conseguir realizar ele em aproximadamente 10 minutos, tá bom? Nós realizaremos 10 exercícios, né? Depois que a gente fizer um aquecimento, a gente vai fazer uma série de cada exercício desse aqui, tá bom? E sendo que será 1 minuto de cada exercício. Então, 1 minuto de flexão, 15 segundos de intervalo, né? A gente vai dar uma descansada. 1 minuto de abdominal supra, 15 segundos de descanso também, tá bom? E assim por diante. Ou seja, é um treino que vai demorar aproximadamente 10 minutos pra você terminar. E aí você aí, né, que já é o Chuck Norris, você que já é o Arnold Schwarzenegger, é insano das carcaças infinitas aí. O que você pode fazer? Você pode fazer mais de uma série dessa aqui. Então, ao invés de eu fazer só uma, né, um treino desse aqui de 10 minutos, você pode fazer duas séries, três séries. Você pode fazer isso aqui depois da sua corrida, né? Você saiu pra dar sua corriginha 20, 30 minutos, 10 quilômetros, 20 quilômetros, não sei. Faz sua corriginha, você pode complementar com esse treino aqui, que repito, vai focar em flexão, em abdominal também, tá? A gente não vai fazer treino de barra nesse aqui, apesar da gente estar com essa barra pronta aqui pra treinar com você. Porque talvez você não tenha uma barra aí disponível, ou talvez você não queira fazer, então a gente vai focar nesse treino aqui em flexão. Mas, se você quiser que eu traga pra você um treino de barra, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer também, tá bom? Aliás, treino de barra, todos os treinos de flexão, treino de abdominal, treino de várias coisas, a gente vai trazer aqui pra você. Então, deixa eu explicar rapidamente aqui quais são os exercícios que a gente vai fazer. Vamos começar com a flexão, é o nosso foco, então a gente começa por ela. Aquela flexão normalzinha lá, a flexão militar que vai ser cobrada no Santana, tá bom? Depois disso, a gente faz o abdominal supra, tá? Com os braços cruzados aqui na frente do tronco. Você não precisa subir demais, tá? Basta tirar aqui a partezinha do seu ombro, a parte de trás do seu ombro, do chão. Não precisa subir até tocar o cotovelo no joelho, não, tá bom? Depois a gente vai fazer uma flexão Beard Dog, tá? Uma flexão nova, não sei se você já fez, mas é uma flexão bem legal aí pra gente treinar o seu TAF, né? Treinar os músculos envolvidos ali no exercício. Depois a gente vai fazer a elevação de joelho, né? Pra gente aumentar ali a carga aeróbica, pra você também treinar a parte aeróbica, treinar um pouquinho aí o seu funcionamento universal. Depois disso, a gente vai fazer a alternância, né? Pra alternar a flexão e o prancho, né? Você com certeza já fez, você vai ver como que é, bem simples, bem tranquilo. Depois disso, a gente vai fazer na posição de flexão, tapinha no ombro, né? Tapinha no ombro aqui, fazer isso bem simples, só pra treinar ali um pouco de isometria também. Depois a gente vai fazer polichinelo também, muito simples, né? O polichinelo, não queira fazer o polichinelo super rápido, não. Então, estica bem os braços, né? Bate aqui do lado do corpo, tá? Abre bem as pernas pra aproveitar o movimento. Depois a gente vai fazer a flexão walk-out, né? É uma flexão bem legal, tá bem interessante, onde a gente vai treinar ali, inclusive, a mobilidade, né? Você conseguir trazer o seu corpo, ficar em pé, é bem interessante esse exercício. Depois disso, o abdominal remador, acho que você já conhece também, bem simples. Posição deitada, todo esticado. Depois você abraça ali as suas pernas, um abdominal bem interessante também. E por fim, pra finalizar, flexão tocando o pé contrário, tá? A gente faz a flexão, toca com a mão direita no pé esquerdo. Faz a flexão, toca com a mão esquerda no pé direito. E aí a gente encerrou. Lembrando, você pode fazer mais de uma série dessa aqui, ou você pode fazer isso depois do seu treino de corrida. Beleza? Vamos lá? Vamos começar? Tá? Então vamos lá, cara. Vamos começar o nosso aquecimento, tá bom? Então, rotação aqui dos braços. Vamos lá, começa. Você não precisa de nenhum equipamento. Solta a sua carcaça aí pra você fazer o seu treino, tá? Então, rotação dos braços. Ok? Pra trás agora. Boa, rotaciona pra trás. Beleza? Sem muito mistério. Aqui. Aqui agora. Um, dois. Um, dois. Um. Ok? Elevação do joelho. Evita de ficar com o braço parado aqui, ó. Tá? Não faz isso. Movimenta bem o seu braço, como se você estivesse correndo. Beleza? Agora atrás, ó. Da mesma forma. Evita fazer isso aqui, ó. Tá? Evita fazer isso. Mantenha o seu braço mexendo, como se você estivesse correndo. Ok? Um agachamentozinho com salto aqui, ó. Agachou. Saltou. Agachou. Saltou. Só dez. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Beleza? Então, movimenta aí. Sua respiração já começou a ficar ofegante. Controla a sua respiração. E vamos começar o nosso treino agora. Flexão. Um minuto. Um. 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 Estou tornando super. Estou tornando super. Estou tornando super. Flexão vertidória. Estou tornando super. 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 Abertura Abertura Flexão e prancha Alternar a flexão e a prancha Abertura 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 Vamos lá, chegamos na metade do treco Abertura Tchau. 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 Agora pra distanciar. Tchau. 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 Flexão Walk-Out. Talvez isso seja normal pra você. Abertura Se inscreva no canal. 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 E também recomenda esse vídeo. Compartilha para outras pessoas. Um grande abraço. Fica com Deus. Fera missão. E até a próxima. Tchau, tchau.